Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Finalmente 2020 foi embora, né galera? E 2021 tá pronto pra trazer uma porrada de jogos insanos pra gente aproveitar. Durante essa semana a gente já viu aqui no canal, né, jogos em primeira pessoa, terceira pessoa, além de várias outras listas, né, que podem marcar esse ano, né não? Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E entre tanta coisa boa pra gente jogar, a gente vai falar hoje sobre sete jogos de terror que vão te deixar sem dormir esse ano, hein? Tô falando sério, hein galera? O negócio agora é realmente camuloso. Então bora lá, porque o vídeo tá apenas começando. Logo de cara a gente já vai falar desse jogo macabro, né, que deveria ter sido lançado lá em 2019, né, com o nome de Patterson Case, tá? Mas que mudou o seu nome pra Unsupport in a Time in Roswell. O jogo tá sendo produzido desde 2017, tá galera? Foi anunciado, mas rolou vários atrasos por isso. Aqui você controla um detetive que tá investigando um chamado de uma casa, né, com barulhos estranhos. Mas nessa investigação, vou te falar, hein, é uma coisa mais cabulosa que a outra. E tá acontecendo coisas que nem você imaginava. Meu nome é Detetive Reinhardt, Roswell Police Department. Você está passando em uma escenação de crime. Dê-se-se-se-se-se-pão, não tem ninguém que se machucar aqui. Uma unidade militar tá em busca de armas químicas enterradas nas profundezas do deserto da Arábia. Mas na busca de desenterrar isso, você também vai desenterrar junto consigo uma presença maligna sobrenatural. The Dark Pictures' House of Ashes traz descobertas horríveis, né, e decisões impossíveis enquanto você navega por um labirinto subterrâneo onde você precisa lutar pela sobrevivência e diversos demônios cabulosos. Outro jogo insano, né, que surgiu do nada e já foi prometido pra chegar em 2021, tanto pra geração passada como pra atual, é Bornell, a Jungle Nightmare, tá? Muito tempo se passou, desde que o mundo civilizado ficou espantado, né, com o famoso documentário sobre canibalismo. E é exatamente disso que se trata esse jogo aqui, tá, galera? Uma fita com esse documentário acabou sendo roubada, e o problema é que ela se encontra nas selvas de Bornell, né, onde, por sinal, é o local exato dos canibais macabros. Uma fábrica é atacada a 30 milhas da costa da Califórnia, resultando então em um incêndio catastrófico mergulhando complexo em chamas. Um pedido de socorro é enviado ao corpo de bombeiros da cidade, o chefe dos bombeiros chamado Sturges atende essa chamada e envia você, o capitão Jacob Thomas e um parceiro chamado Shane Costa, além, é claro, de uma equipe de helicópteros, né, pra facilitar o acesso a esse incêndio. A nossa missão, galera, é salvar o máximo de pessoas que a gente puder, né, só que chegando lá, a gente percebe que esse incêndio é o menor dos problemas. Existem coisas insanas e sobrenaturais por trás disso que a gente vai ter que enfrentar. Existem coisas insanas e sobrenaturais por trás disso que a gente vai ter que enfrentar, né, só que a gente vai ter que enfrentar, né, só que a gente vai ter que enfrentar. Anunciado pela primeira vez lá em 2016, o jogo finalmente vai ser lançado esse ano, hein, galera. Scorn traz uma atmosfera de terror sombria baseada em ficção científica onde o game tá previsto pra ser exclusivo pra PC e Xbox Series X. O jogo traz ambientações perturbadoras, né, que tem como objetivo impactar drasticamente o jogador. Com uma técnica semelhante à Alien Isolation, a desenvolvedora diz que o jogo vai ter diversos momentos assustadores e pode ser um dos jogos mais perturbadores já feitos nos últimos anos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outra criação promissora, né, que pode bagunçar o seu psicológico é Martha is Dead. Inicialmente anunciado como exclusivo do Xbox Series X, o jogo também vai ser lançado agora pra PlayStation 5 e PlayStation 4, tá? Jogado em primeira pessoa, o jogo traz ambientes pesados, né, na época da Segunda Guerra Mundial. Além disso, o sofrimento psicológico que a nossa personagem sofre vai ser extremamente claro na gameplay, tá, galera? A sua irmã gêmea Martha foi encontrada morta em um lago próximo. Cabe a você investigar tudo isso em busca de respostas. Cabe a você investigar tudo isso em busca de respostas, né, na época da Segunda Guerra Mundial. Primeira pessoa temos também o sinistro Unrolly, tá, galera? Aqui traz uma mistura de exploração e furtividade bem semelhante a jogos como Outlast. Uma das coisas mais interessantes que foi citada no jogo é os cenários macabros do game, tá? Aqui a gente vai controlar uma mãe chamada Saida, que tá em busca do seu filho que acabou sendo sequestrado. Unrolly é baseado em um lugar que foi desolado, né, e agora os últimos sobreviventes da raça humana vivem em uma suposta e última cidade. Em 2019, Sons of the Forest foi apresentado na Game Awards com a promessa de ser a sequência do primeiro jogo, né, galera? Passou quase exatamente um ano e então uma gameplay nova foi mostrada, onde dessa vez uma unidade militar de elite, né, acabou sendo vítima em um helicóptero derrubado pelos canibais locais, que inclusive agora tem a companhia de outros monstros bizarros. Aqui a gente vai continuar aquele mesmo esquema, tá, galera? Construir, lutear itens e se fortalecer frequentemente, né, com necessidades básicas pra sobrevivência. Mas diferente do primeiro, a gente também agora vai contar com armas de fogo profissionais que podem causar um grande estrago. Eu sei que ele já foi citado em diversas listas aqui do canal, né, galera? Mas fazer lista de terror e não citar The Median seria um erro gravíssimo, né, mano? Até porque esse sim parece se tratar de um jogo totalmente focado pra nova geração de consoles, né, no caso do PC e do Xbox. Controlando Mary Anne, a gente vai investigar a morte de diversas crianças que foram aí vítimas de um serial killer. E nessa jornada, Mary Anne tem habilidades, né, que só um médium conseguiria, tá? Como, por exemplo, falar com pessoas que já foram mortas, né, ajudando ela na investigação desses casos. Pra finalizar, é hora da gente finalmente ter uma visão mais aprofundada, né, de um dos jogos mais promissores pra chegar esse ano ainda, hein, galera? Resident Evil 8 Village nos trouxe a maravilhosa notícia de que o jogo não vai ser lançado só pra nova geração, mas também pra Playstation 4 e Xbox One. Aqui a Capcom citou que a parada vai ser muito mais macabra que no 7, tá? E olha que no 7 a minha tava cabulosa, hein, galera? Mas o que foi dito é que Ethan vai continuar enfrentando desafios insanos na sua jornada em busca aí de salvar sua filha, que foi raptada por um grupo de mulheres nada agradáveis. Então fica assim, hein, galera? Terrorzão cabuloso é o que não vai faltar pra gente jogar em 2021, tá? E olha que tem muito mais jogo da hora pra gente jogar, tá? O Little Nightmares 2, o Atomic Heart, o Back 4 Blood, o Evil Dead The Game, o Death Drowned, o Dryad, o Returnal, Lust From Beyond, Saturnalia e o Ghost War Tokyo, tá? Além de vários outros jogos. Já prepara o bolso e o coração também, tá? Porque vai ter muito susto rolando durante essas gameplay. Se gostou do vídeo, já senta o tapão no like pra ajudar o canal a crescer e ser mais divulgado, né? Sem esquecer também, é claro, de se inscrever e ativar o sininho de notificações caso você é aquele gamer que gosta de ficar antenado de todos os jogos. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e um ótimo final de semana pra cada um de vocês.